É 16, é 17, 18 e... Fase da punheta, né? Isso, isso aí mesmo. E eu bem... Galassei, galera, é bem idiota mesmo. A fasezinha da punheta. Essa fase. Essa fase é foda, né? E dura, né? É longa. Não é, rapaz. Tem gente que não perde mania. Eu achei que era uma fase, mas... Vocês daqueles que ficavam de batalha, não batendo na bruna? Não, né? Ficaram na madrugada lá, não, mas... Eu tô trabalhando, estudando muito aqui. Porra, tinha um amigo que batia a punheta no ônibus na volta. Porra, peraí, parça. No ônibus, velho. No ônibus? Caralho, no ônibus, velho. Meio dia. Não é meia-noite no ônibus, base. Meio dia, todo mundo em pé assim, né? E ele bateu. Mas você pensa o quê no ônibus, velho? Nossa, é então. E o ônibus em São Paulo é diferente. Já não dá. Em Belém, meu amigo, o fedor que é, o suvaco. Véi, você sente o suvaco de três meses atrás. É um resquício. O banco sessenta tem suor de bunda. Cara, não dá, não dá, mano. Ele olhava... E o cara ia lá e... Cara, só senhora. Sempre lá em Belém, todo ônibus tem uns caras meio sem olho, com a barriga aberta, que ele vai te pedir dinheiro. É verdade. O cara chega pra pedir dinheiro. Olha só, não tem olho. Ele dá um tapa, você cai o olho, fica só o buraco. E aí, quando ele vê que tu não vai dar dinheiro, ele vai chegando perto de ti. Olha aqui, ó, 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 encosta no meu olho. Aí tu joga uma moeda no olho dele, assim, porque tu não quer. É um cofre, né? Aí tu vai ficando com nojo. E meu amigo lá, batendo uma, né? Jogando o dado. Nossa. Jogando o dadinho. Olha o olho desse safado. Olha que buracão. Esse é um danado mesmo, hein? Puta. Aí, velho. Mano, que bosta, velho. Mas eu não era assim, não. Eu era mais controlado. Que bom, que bom. É, não, tinha uns amigos... Pô, eu vi o... É pesado mesmo. Uma vez, os caras viram um amigo comendo o ralo. Mas também nem é uma boa, porque é muito no ralo. O ralo? Os caras foram zoar, tipo, ele tava tomando banho. Invadiram, assim, a cara dele. Vamos ver ele tomando banho. Zoar, o Pedro tá tomando banho. Aí, olharam a... Ele tava deitado no chão, assim, ó, no ralo. Puta banheiro gigante, velho. Mandando no ralo, velho. Ficou mó constrangimento, que a galera queria fazer bullying. Vamos zoar. Olharam assim. Ih, caralho, o cara tá comendo ralo. A gente... O cara tá no bíblio é muito avançado. Porra, mano. Queria que a água quentinha. Mano, isso é que fez isso. Esse ralo tá molhadinho aí. É isso, não. Esse ralo é danado mesmo. Aí ele... E a gente, caralho, não dá. Esse cara é brabo mesmo. Ele tá comendo no próprio chão, mano. Ele tá botando capeta pra mamar, né, velho? A gente ficou bem sem graça. Nunca comentou isso com ele. O Christian do Ralf. Qual é o nome dele? É... Não, o nome dele é melhor não, né? Não, mas é Sérgio. Mas é melhor não, mas é Sérgio. Mas é Sérgio. É melhor não, mas é Sérgio. Mas é Sérgio. O Christian do Ralf veio aqui. Ele falou que se apaixonou pela bananeira. O Christian do Ralf, sabe, querido? Sim, sim. Ele fez um furinho. Ele comia bananeira, mano. Comia direto. Falou que o peru vinha preto. Não, mas comeu ralo é do caralho. Nossa, mas bananeira é fera também. Também é fera. Bananeira é maneiro, cara. Tem uns bichinhos dentro, fica passeando assim na glândula. O que você comia? Mamão? Eu não. Eu não. Você não falou que você botava no micro-ondas? Eu não. O renda tinha a técnica. Ah, é verdade, verdade. Vem botar essa cor em mim, não. Verdade, verdade. Você comia o mamão, né, carioca? Não, é o carioca, não. Não, é o carioca, não. O maluco que trabalhava com nós, ele botava o mamão... No micro-ondas. No micro-ondas fazia quentinho e molinho. Caralho. Mandava no mamão. Mano, que... Mano, só tem gente louca. Caralho, mano. Que doente, velho. Eu vou comprar o mamão hoje. É bem morninho, né? Tá maluco. Eu vou comer o ralo. Hoje eu como o ralo. Eu vou entrar hoje nos Instagram de ralo. Qual que é o mais sensual que tem a escurra? Porra, velho. Vou achar do meu formato de xoxó. Eu vou achar um do meu tamanho. Tem como botar uns cabelinhos no ralo? Eu sou meio old school. Puta que valeu. Onde que nós vamos chegar, velho? Nossa, muito rápido. Acabou de começar. Os negros já estão comendo o ralo, velho. Vai pra onde? Daqui a pouco, você imagine. Vai pra onde? Eu ia falar com o meu avô. Eu vou comer a porco, mas eu achei melhor nem falar.